O furto na Clínica Oral Dentes, na Avenida Catarina Cimini, ocorreu por volta das 5 da manhã. Imagens de uma câmera de segurança mostram claramente o autor do lado de fora e depois já dentro da clínica. Ficou constatado que o gatuno não arrombou a porta para entrar. A ação dele durou cerca de 45 minutos. Durante a prática do furto, o indivíduo usou um lençol para cobrir todo o corpo. Ele saiu do estabelecimento carregando 7 notebooks, 1 telefone celular e pouco mais de 104 reais em dinheiro. O furto somente foi descoberto por volta das 8 horas, quando os funcionários da clínica chegaram para trabalhar e deram falta de seus instrumentos de trabalho. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, não havia ainda notícia do ladrão.